Numa folha qualquer Uma nuva E se faço chover Com dois riscos Em um guarda-chuva Se um pinguinho de tinta Cai em um pedacinho Sobre o papel Num instante imagina Uma linda gai volta A voar no céu Vai voando Contornando a imensa curva Norte e sul Bokumela Viajando Havaí Pequim Ou Istambul Pinto um vácuo a vela Branco navegando E tanto cheumar Num vejo a sul Entre as nuvens Vem surgindo um lindo avião José Renan Tudo em volta Colorindo com suas luces A piscar Basta imaginar Ele está partindo Sereno Indo E se a gente quiser Ele vai Pulsar Numa folha qualquer Eu desenho um navio De partida Como alguns bons amigos Vivendo de vem Com uma vida De uma América Outra Eu consigo passar Num segundo Giro um simples compasso Num círculo Faço o mundo Um menino caminha Caminhando Chega no muro Ele logra Meu frente A esperar pela gente O futuro está É o futuro É uma astronave Que tentamos Pilotar Não tem tempo Nem piedade Nem tem hora De chegar Sem pedir licença Muda a nossa vida E depois Convida A rir ou chorar Nessa estrada Nessa estrada Não nos cabe Conhecer o que O que virá O fim dela Ninguém sabe Bem ou certo Onde vai dar Vamos todos Numa linda passarela De uma aquarela Que um dia Em frio Descolorirá 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 Des victims Des clip 송 Design